O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, divulgou no fim da tarde de ontem as datas das provas do Enem 2019. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Pelo calendário, as inscrições estarão abertas entre 6 e 17 de maio. Entre 1 e 10 de abril, os estudantes poderão pedir isenção da taxa de inscrição. Já o edital completo do Enem, segundo o INEP, será publicado no próximo mês. No ano passado, 5 milhões e 500 mil pessoas se inscreveram para fazer o exame. Deste total, 4 milhões e 100 mil compareceram nos dois dias de prova. Os resultados do Enem podem ser usados em processos seletivos para vagas no ensino superior público. Em 2019, o Sistema de Seleção Unificado ofereceu 235 mil vagas, distribuídas em 129 universidades públicas de todo o país.